café com o C-Level José Luiz Ramos hoje com o Luiz Guilherme Santana eu queria te agradecer viu Guilherme por essa oportunidade, te conheci no LinkedIn e vai ser muito especial ter você aqui já conversamos aí quase uma hora antes de conversar gratidão viu meu sim, sim, o prazer é todo meu José, fiquei muito honrado com o convite foi muito bom pra mim também esse bate-papo que a gente teve antes ali me esclareceu muitas coisas na minha vida e tô muito feliz de poder dar continuidade nesse papo contigo hoje falando sobre um assunto que pra mim é um hobby praticamente o tema que você propôs é como ser mais eficiente na prospecção usando neurociência que tema poderoso conte pra nós aí que vai estar assistindo você o que que significa essa eficiência na prospecção né esse é um desafio o outro é usando neurociência que palavra é essa né como o que que tá acontecendo aí que você tem feito dentro desse contexto de prospecção eu gosto de falar sobre isso por dois motivos o primeiro é porque eu sofri muito com isso desde o início da minha carreira sete anos atrás quando eu comecei a trabalhar em startups entrei no mundo de vendas trabalhei bastante tempo prospectando e eu assim como acho que a grande maioria das pessoas que iniciam na carreira a gente tende a obviamente né a gente faz um volume muito alto de ligações a gente tá na energia e tudo mais passei a consumir né o conteúdo que a galera fala de Spincelle em nível de técnica e técnica pra isso Spincelle em Bunch e Sandler e não sei o que cada crônimo diferente e chegou um determinado momento da minha carreira que cara eu estagnei eu tinha que entregar meta não alcançava 50% da meta e eu não sabia o que fazer né pra pra poder melhorar porque eu sabia que pra eu poder evoluir né pra eu poder conseguir minha promoção eu precisava manter constância né e na época eu trabalhava bastante com outbound o que aconteceu aconteceu é que eu não consegui fazer isso na época foi motivo inclusive da minha demissão em uma das startups que eu trabalhei e eu fiquei muito eu lembro que na época eu fiquei muito indignado porque pra mim eu já tinha feito tudo o que era necessário a gente tinha procurado tudo que até tipo de conteúdo conteúdo de blog daqui de me time reading não sei o que os gurus né que a gente tinha na época e fui pra conteúdo fora de blogs de fora do Brasil e nada daquilo supria né o que eu precisava e eu lembro que nessa época pouco tempo antes eu tinha eu tinha acabado de me informar eu me informar na minha pós-graduação que foi em comportamento do consumidor e um professor meu ele tinha mandado um convite pra gente sobre uma palestra de neuromarketing eu não lembro o nome do rapaz hoje mas ele mandou lá no grupo pra gente né a gente acabava vendo ainda as coisas e eu acessei assim comecei a assistir e o conteúdo foi tão tão rico pra mim e trouxe tantas tantas visões diferentes sobre como as pessoas pensam no dia a dia que aquilo me fez enxergar o que eu tava errando né o que durante três anos seguidos eu estava errando no na minha na minha carreira na minha função então foi o vamos dizer assim foi o estopim pra mim entender um pouco sobre neuromarketing como que funciona a relação do cérebro das pessoas com os estímulos que são feitos primeiramente né em propaganda e a partir de então eu comecei a me aprofundar então eu fui pro campo da neurociência então eu fui estudar participei de workshop de cursos pra poder entender como funciona o cérebro das pessoas inclusive hoje boa parte dos conteúdos que eu consumo não são voltados pra vendas eu tinha comentado um pouco contigo a respeito disso eu vou beber de outras fontes e essa pra mim acaba sendo a fonte principal porque acabou unindo duas coisas né o conhecimento sobre pessoas né sobre como as pessoas se comportam por que que elas agem da forma com que elas agem por que que quando eu prospecto alguém a pessoa né pede pra eu mandar as coisas por e-mail você começa a entender o que que se passa na cabeça das pessoas e a partir disso você consegue modelar você consegue adaptar o teu discurso pra que o teu discurso fale diretamente com o cérebro né porque muitas vezes o que a gente faz né as nossas ações elas são tomadas de forma inconsciente a gente não pensa muitas vezes pra dizer um não na hora da ligação simplesmente você foge daquilo e foi quando eu comecei a entender isso comecei a colocar em prática me aprofundar que as coisas tiveram uma virada de chave e tiveram uma virada de chave não só na na minha carreira na época como vendedor como PDR como alguém que prospectava mas pra todos os campos da minha vida pra relacionamento pra família com meu chefe com os meus pares com todo mundo porque eu conseguia entender realmente o que que tava se passando né com aquela pessoa e conseguir adaptar minha linguagem então isso me favoreceu muito na na minha vida então esse foi uma introdução do porquê né que eu gosto muito bom disso no caso desse exemplo que naquela startup que você trabalhou você ficou um tempo lá e não tinha resultado aí você cruzou com essa pós que abriu sua sua consciência nesse assunto da neurociência né dá um exemplo pra nós do que você fazia lá e após esse novo conceito esse conhecimento que chegou pra você como você começou a fazer porque muitas vezes as pessoas que vai assistir aqui né pode estar fazendo aquilo que você fazia né talvez pode ser uma dica aí pra essas pessoas até mesmo pra mim né lógico primeiramente legal legal eu vou dar um exemplo que acho que se encaixa até hoje né tem muita gente que eu converso ainda que eu dou mentoria que que acredita que prospectar né que você falar com você tentar vender o teu serviço é é sobre você falar sobre você sobre o quanto o teu serviço o teu produto é bom sobre todos os benefícios sobre o quanto a tua empresa é grande o quanto a tua empresa é mega não sei o que é é multiglobal interplanetária a gente tende a achar que trazer todas as grandezas do nosso negócio do nosso produto vão fazer com que a outra pessoa se interesse é e na verdade não funciona assim o cérebro das pessoas é a gente tem um instinto muito primitivo que é um instinto muito egoísta é a gente tende a falar sobre algo que é do nosso interesse que a gente gosta e eu gosto gosto bastante de trazer por exemplo de relacionamentos né ou sei lá de um de você você conversar ou você conhecer uma nova pessoa digamos que sei lá a gente tem um exemplo de pessoas que vão se conhecer numa numa festa né ah eu tô interessado numa numa menina numa festa quando eu chegar pra ela obviamente que eu estou buscando algo eu tenho interesse nela só que quando eu chego eu não vou chegar falando ó tudo bom meu nome é Guilherme eu sou formado tenho tal formação eu sou um excelente chefe de cozinha eu dirijo um Audi A5 eu moro numa mansão vivo aqui no Batel que é um bairro caro aqui de Curitiba você não chega falando sobre essas coisas porque você sabe que a reação da pessoa é hum tá tá bom então tchau porque é um discurso egocêntrico e a mesma coisa a gente aplica na Code Call eu vejo muita gente aplicando isso você liga pra uma empresa oi tudo bem aqui é o Guilherme da Tabajara International uma das maiores empresas com as melhores soluções pra poder atender o que você precisa quando você precisa por um preço que cabe no seu bolso eu quero saber se você quer fazer uma reunião comigo e a expectativa nossa é que a pessoa do outro lado pense meu Deus do céu eu tô falando com um super-homem agora quero quero o teu produto pra amanhã e aí acaba que a pessoa fala ah tá então me manda por e-mail e isso gera frustração na gente então o erro que eu cometi era ter esse discurso egocêntrico de achar que o meu produto porque obviamente né quando a gente vende algo que a gente acredita então pra gente é muito mais fácil falar disso falar do nosso produto porque a gente vive ele a gente tá todo dia falando sobre o produto falando sobre a solução porque a gente acredita e a gente quer passar isso pra pessoa só que a gente esquece que a outra pessoa do outro lado ela tá vivendo outros problemas a pessoa do outro lado da linha quando você liga vou dar o exemplo do nosso dia a dia aqui a gente prospecta clínicas de saúde uma das pessoas que a gente conversa no dia a dia é a secretária que cuida da agenda de um doutor quando você liga pra ela você imagina que essa pessoa ela tá te atendendo ao telefone ao mesmo tempo que tem cinco pacientes na frente dela tem o whatsapp chamando tem e-mail chegando tem o doutor pedindo coisa tem um monte de coisas acontecendo ao redor dela ela não está ali naquele momento dedicando 100% da atenção dela pra ouvir a tua maravilhosa solução você tem que de alguma forma entrar no mundo dela falar sobre ela e aí que vem a grande mudança pra mim quando eu entendi que a minha abordagem não era sobre mim mas sobre o outro as coisas foram mais fáceis então hoje em dia eu falo porque eu também vendo o meu negócio eu tenho a minha a minha empresa de consultoria então quando eu preciso prospectar alguém a uma empresa eu vou falar do problema que geralmente acontece com o meu cliente e não da minha empresa ah, catavendas é uma empresa que resolve a gente faz processo de venda de outbound entrega x, y, z não, eu vou falar olha eu ajudo empresas que assim como a sua estão passando por um momento de expansão só que não sabem como crescer numa operação de vendas de forma saudável e acabam cometendo o erro de contratar errado ou de montar um processo ineficiente e daqui seis meses acaba tendo que às vezes até demitir pessoas e eu quero saber se você está passando por isso agora então eu não abordo falando sobre mim eu abordo falando sobre um problema que acontece pro outro e a partir disso que a gente consegue que a gente consegue criar uma conexão maior porque eu estou me dedicando a falar com a pessoa da forma como que ela entende destravando algumas barreiras que existem no cérebro da pessoa então que exemplo legal que exemplo legal então quando você liga hoje pra essa clínica que tem uma persona que é a secretária e ela está cheia de coisa pra fazer lá a parte operacional dela atendimento atender o o doutor o que você tem usado assim pra despertar a pessoa se ela não tem tempo por exemplo até gostaria de atender você você tem ali uma neurociência legal uma técnica legal mas como fazer pra alcançar uma pessoa que não tem tempo por exemplo sim o que eu costumo trazer pro pros meus mentorados é que essa não é uma técnica que 100% vai funcionar pra todo mundo né mas é o melhor caminho pra você conseguir destravar isso geralmente quando alguém diz que não tem tempo é tem uma isso é parte de um de uma reação do nosso cérebro é pra ser mais específico tem existe uma teoria teoria de McLean que que ele propõe que o nosso cérebro tem uma divisão na verdade são nosso cérebro é dividido em três áreas assim a gente tem o cérebro reptiliano o o límbico e o neocórtex reptiliano é responsável por todas por toda a nossa reação é o cérebro mais irracional que a gente tem é o responsável pelas ações imediatas o o sistema límbico é o das emoções e o neocórtex é o que faz todo o processamento de dados e informações e o que que acontece é toda vez que que qualquer pessoa se depara com algo desconhecido vou dar um exemplo é e eu costumo falar isso bastante com os meus alunos assim você está no meio de uma reunião e alguém liga para você você pega o teu celular ali putz eu não conheço esse telefone qual que é a tendência que a gente tem você desliga ou você você só bota de lado porque você não sabe o que te espera dali agora se você pega o teu telefone e está lá mãe ou esposa ou filho ou sei lá chefe você vai atender porque você sabe do que se trata existe uma grande chance de você atender porque você sabe o que está por trás ali e esse é um comportamento que vem dos primórdios assim da época dos neandertais ainda imagina naquela época é imaginar um neandertal andando no finalzinho do dia está numa floresta ele vê um arbusto se mexendo ele não vai ficar parado ali para saber o que que é porque naquela época tinha tigre dentes de sabre qualquer coisa representava uma ameaça muito grande então o cérebro foi se desenvolvendo mas ainda mantendo essa condição o nome disso é instinto fight or flight é luta ou fuga então o nosso cérebro tende a fugir das coisas quando a gente desconhece e aí quando a gente entra nessa questão da pessoa dizer ah eu não tenho tempo muitas vezes a pessoa está dando essa resposta porque ela está fugindo ela não sabe do que se trata então uma coisa que a gente costuma bastante utilizar no dia a dia quando a gente ouve isso beleza olha eu sei que você não tem tempo mas assim deixa eu te explicar em 30 segundos qual é o meu objetivo aí você me diz se vale a pena a gente continuar essa conversa é muito difícil eu vou dizer que acontece mas é muito difícil a pessoa recusar porque 30 segundos é algo muito rápido então você dizer em 30 segundos qual é o teu objetivo naquela ligação fica muito mais fácil para a pessoa ela saber se ela vai querer conversar ou não contigo e fica inclusive na tua mão como vendedor porque se você entende que é putz vamos dizer assim que depois que você dá o teu pitch a pessoa fala dá alguma informação que você já identifica que não faz parte do teu perfil de cliente você tem a liberdade de dizer puxa eu acho que então para o perfil de clínica no meu caso o perfil de clínica que eu estou buscando vocês não não estão dentro então eu acho que nem vai valer a pena a gente conversar depois porque esse é um outro erro que a gente costuma cometer de achar que vendas também é só tudo sobre como o cliente quer e a gente esquece de colocar também as nossas regras do jogo que é super importante também desde o primeiro momento da prospecção e aí para isso a gente tem técnicas de agenda ou upfront contract que a gente costuma chamar de agenda de condução de finalização e tudo isso todas essas técnicas elas foram desenvolvidas a partir do estudo de psicólogos de neurocientistas que conseguiram entender o que reagia melhor para as pessoas como que você consegue controlar melhor as conversas de venda entendendo o comportamento ou as possíveis respostas de comportamento das pessoas também muito bom boa então sempre que você pegar uma situação que a pessoa fala não tem tempo só de eu falar me dê 30 segundos para mim a Alice ela vai ela é automática ela vai entrar nessa essa frequência para liberar esses 30 segundos eu diria que uma uma chave importante no dia a dia é você antecipar isso inclusive então ao invés de esperar geralmente você pode saber que a pessoa vai falar isso ou ela vai falar eu não tenho tempo ou me manda por e-mail você antecipar então um exemplo de abordagem que costuma funcionar bastante é oi fulano tudo bem? olha eu sei que a gente ainda não se conhece mas se você me der 30 segundos eu te explico o motivo da minha ligação e aí você me diz se você quer continuar ou não então você já antecipa porque você conhece o dia a dia daquela pessoa você já sabe mais ou menos como é que deve estar o dia dela ela já se sente assim respeitada você agiu com empatia e obviamente a empatia gera conexão a conexão abaixa as barreiras da pessoa e aí você tem um caminho mais livre para poder conversar e obviamente você já tomou conta também daquela conversa você não está dependendo da pessoa você já estabeleceu as regras se ela concordar maravilha se ela não concordar você dá um passo para trás bacana hein muito bom quem estiver ao vivo conosco aqui queria até agradecer aqui a Luana Faria boa noite Luana Eduardo Fede Du boa noite quem estiver ao vivo e quiser participar deixe seu comentário aqui para o Guilherme Santana nos presentear esse conhecimento né Guilherme pode chamar de Gui? pode fica à vontade que bacana um termo poderoso e assim a neurociência hoje tem contribuído nessa prospecção né o que você tem feito do que você tem ensinado nas suas mentoria as consultorias também né quando você fala ser eficiente o que seria você criar um script comparar aquele script que você fazia ontem e aplicar algumas técnicas referentes à neurociência como estudar isso porque muitas vezes a pessoa está na automática está lá eu preciso bater a quantidade de ligações 30 para agendar 5 apresentações para fechar 1 por exemplo como que eu eu me torno eficiente em algo que já está rodando né explica para nós assim como que nós pode refletir os processos né que nós temos feito de prospecção de venda de pós-enda legal legal muito bacana a pergunta é o que eu passei a acreditar depois de um tempo é essa ideia de ser mais eficiente eu aprendi isso com o pessoal da MeTime muitos anos atrás eu ouvi também um podcast deles que falava a respeito de treinamento né treinamento para equipe de vendas e tem um conceito que eles trouxeram na época que eu levo para mim até hoje que é que compara o vendedor a um atleta né a um vamos dizer assim a um jogador de futebol para ficar mais fácil o exemplo o que acontece jogador de futebol são os caras que se preparam cinco dias na semana cinco, seis dias na semana para jogar uma partida então eles treinam fazem o mesmo a mesma jogada sei lá quantas vezes treina o mesmo tipo de passe o mesmo tipo de cresceu fazem isso durante cinco, seis dias para jogar um jogo para jogar 90 minutos só e quando a gente traz isso para o mundo de vendas o vendedor ele também é um atleta ele precisa entregar números o jogador de futebol ele precisa entregar números também geralmente gol em passe de bola entre outras coisas e o vendedor ele precisa entregar isso também o grande problema está em quando você entende que você está fazendo só está fazendo número mas você não está entendendo o que está acontecendo por exemplo ah eu sei que eu preciso fazer 50 ligações mas se eu não souber como abordar da melhor forma não vai adiantar nada eu ter feito 50 ligações e aí o grande ponto é a gente entender que o vendedor ele também precisa ter uma rotina de treino uma rotina de ouvir as próprias ligações e quando eu falo de rotina muitas vezes o pessoal acha que putz mas eu vou ter que colocar separar uma hora do meu dia para poder fazer isso e não na verdade você pode separar 10 minutos do teu dia e ouvir uma ligação tua ou você ouviu uma ligação do teu amigo ou de alguém que fechou uma venda recentemente ouça uma ligação e anote quais foram os pontos que você achou importante que você viu que que o vendedor x faz e você não faz e mais importante do que isso você praticar e aí o pessoal que você pergunta mas putz mas como é que eu vou praticar porque se eu vou se eu vou fazer essa prática com alguém fazer roleplay fazer simulação cara eu preciso esperar o vendedor terminar a ligação dele para eu poder chamar ele para uma sala a gente treinar quando na verdade existe um exercício muito mais simples que eu costumo falar pessoal que é cria um grupo no whatsapp só você coloca lá treino cara se você viu que o vendedor ele usa uma técnica x na hora de fechar e você ouviu a ligação treina você falando isso 10 vezes só falando aquela frase ou só repetindo aquela mesma técnica a mesma coisa para uma abordagem grava 10 áudios vai gravando vai gravando e vai se ouvindo não vai demorar nem 5, 10 minutos para você fazer isso grava, grava, grava e ouça isso várias vezes porque é muito comum na rotina do vendedor ele se deparar às vezes ele está no linkedin putz e aí apareceu lá um conteúdo de fulano falando como é que você faz uma boa cold call ah, você fala isso, isso, isso e na próxima ligação dele já tenta colocar só que o cara não treinou então ele vai tentar abordar e já dá aquela gaguejada já não sabe muito bem para onde ir e acaba não funcionando e ele vai falar putz, não essa técnica não funciona para mim não é que a técnica não funciona para você que você não treinou você não aperfeiçoou você não tentou gerar maestria nisso e é isso que para mim é ser assertivo você entender qual que está sendo a tua lacuna de técnica de desenvolvimento e aí quando eu falo de técnica é tanto para habilidade habilidades técnicas de vendas negociação abordagem e tudo mais quanto para habilidades interpessoais que são muito exigidas também no dia a dia de vendas e que a galera não se toca que é oratória que é inteligência emocional que putz haja haja inteligência haja emocional para você ouvir não gente achando que você ah putz telemarketing de novo e aí isso gera uma polêmica quando eu falo de negócio de telemarketing mas não vem ao caso inteligência emocional a tua escuta ativa que é muito importante o vendedor esquece que ele precisa ouvir também para poder entender o que a pessoa está passando e aí poder propor uma solução geralmente quando ele ele tem a oportunidade no momento de glória ah beleza agora eu estou falando com o dono da empresa vou jogar meu pitch aqui seja o que Deus quiser e aí esquece de ouvir o que o cara tem para falar então começa a se avaliar você começa a ser mais assertivo e o legal que quando você fala ser assertivo é ter sempre parâmetros de comparação o bacana é que ser assertivo eu não consigo ser assertivo se eu não tiver referências isso faz parte também do comercial ter referências com outros pares e referências também dos meus resultados que eu estou tendo performando e assim você comentou sobre quando a pessoa não tem tempo uma persona que não tem tempo eu queria fazer mais uma pergunta nesse sentido existe casos que para mim ser eficiente eu tenho que entender também qual que é o horário de pico referente a dizer se eu ligar nesse horário vou ter congestionamento eu tenho que ligar como que é essa esse entendimento dessa jornada de prospecção para se tornar eficiente porque eu percebo também que muitos vendedores principalmente do tradicional eles estão vendendo mas você percebe que eles não dominam toda a cadeia de compra jornada do cliente como que você tem feito isso mediante o trabalho que você faz hoje que bacana que bacana isso porque acho que essa é a grande graça para mim de trabalhar com vendas porque antes de entrar em vendas eu era alguém preconceituoso convenendedor para mim era o cara que tinha que ser malandrão e não sei o que passava o papo tentava convencer as pessoas a fazer algo que elas não queriam e eu depois de entender melhor a fundo a ciência por trás isso mudou a minha cabeça e dentro dessa ciência a coisa que eu considero mais importante e que 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 um bom vendedor do um vendedor mediano é o conhecimento que a pessoa tem a respeito do mercado do cliente da rotina do cliente e para você fazer isso é você vai precisar dedicar tempo a a fazer a conversar com o cliente às vezes em horários diferentes né a em sim você se inserir no 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 ambiente no contexto dessas pessoas vou dar um exemplo quando eu comecei a trabalhar com 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 lá em 2015 2016 no list a gente vendia para um público que que vendia dentro de marketplaces os caras vendiam dentro da americanas mercado livre enfim todos esses canais de venda online e a gente tinha que vender para esses caras né com discurso de visibilidade para eles venderem com a gente e blá 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 durante um tempo para mim as perguntas que eu usava as técnicas que eu usava estava me ajudando a gerar engajamento e fazer e abrir mais oportunidades só que de novo né chegou uma etapa assim que barrou para mim eu não estava conseguindo evoluir e tinha um tinha um cara que trabalhava comigo nome dele acho que era se não me engano é Leonardo Scheid deve estar no list ainda mas ele fazia uma coisa que para mim depois começou a fazer muito sentido esse cara ele ele às vezes final de semana ou antes de durante o almoço ou depois do trabalho ele ia andar no centro de Curitiba aqui que o nosso escritório ficava próximo do centro e ele ia entrar nas lojas que poderiam ser possíveis clientes nossos e ele parava os caras lá começava a trocar ideia para entender como é que era o dia a dia a rotina de uma lojinha de decoração como é que funcionava que horário que os caras tinham mais gente quais eram os problemas que ele via acontecer então ele se inseria para poder entender do contexto do negócio e isso ajudava ele a se conectar melhor com com o cliente dele então ele não precisava ser dono de uma lojinha de arte e decoração para poder saber quais eram os problemas então toda vez que ele ia conversar com um cliente que tinha uma loja desse tipo eu falo cara, ó putz, eu sei que o pessoal reclama bastante porque tem muito muita perda de estoque às vezes cliente depois do meio dia é o horário de pico aí daí é o dono do outro lado putz, é verdade né você trabalha com isso também não, eu sei como é que é o dia a dia então você já se ambientou no dia a dia de clínicas e acho que isso pode pode caber para todo e qualquer tipo de contexto é você dedicar tempo a entrevistar o teu cliente também entrevistar outras pessoas que trabalham na mesma área para que você consiga ter essa compreensão melhor sobre o negócio porque no final do dia o teu cliente ele vai existem alguns alguns elementos que eu acredito que fazem que a pessoa compre autoridade confiança e persuasão autoridade você constrói autoridade quando você fala a mesma língua da pessoa quando ela entende que você que você conhece do mercado do negócio dela para ela aí sim desbloquear o próximo passo que é confiança e depois por último é persuasão você consegue direcionar a conversa para onde você para onde você quer então é estudo dedicar tempo para estudar para fazer pesquisa para entender para fazer o Globo Repórter né de onde vem como se alimentam de que forma se reproduzem tudo tudo o que você conseguir construir de docência o cliente vai te ajudar a gerar essa conexão a gerar essa o rapor né e a pessoa também criar um esse vínculo com você e te enxergar como alguém que conhece das dores da mazela do negócio dele que fantástico né muito bom mesmo quando você entrou nesse segmento na área comercial né você falou da Unist né por exemplo sim hoje você está na doctorália né doctorália doctorália no segmento de clínicas né isso área da saúde área da saúde isso e aí assim quando você começou lá na Unist passou para outros lugares também é o que você percebe para quem entende o que é o processo de venda quando você fala em eficiência existe um framework ali um modelo de venda que é aplicável em qualquer negócio a partir do momento que se adapta a persona aquela jornada ali do o seu cliente né nas consultorias que você faz das mentorias quais são os desafios de entendimento porque como foi dito hoje pela Junassa e da da SambaTec ela falou se é o maior desafio das pessoas é ter a mentalidade correta quando você dá uma mentoria uma consultoria porque muitas vezes você não consegue acompanhar eles no sentido da operação como você está fazendo aí onde você está como que você tem despertado isso nas pessoas para começar a enxergar o que você enxerga legal o exercício que eu costumo fazer principalmente operações que já estão rodando é conversar com os clientes então geralmente eu faço um bate-papo com o cliente eu elaboro meu roteiro todos eu pego geralmente os motivos que fizeram aquele cliente comprar daquela empresa por que ele comprou como ele comprou se ele recomendaria se não recomendaria como é que ele enxerga aquela empresa então eu parto do pressuposto que a pessoa que comprou conhece muito bem qual era a dor que ele tinha e como que ele gostaria de comprar porque uma uma coisa que torna ineficiente uma operação de vendas é essa falta de entendimento sobre o processo de compra do cliente e o processo de venda da empresa muitas vezes a gente quando a gente está dentro da operação a gente quer estabelecer um processo de venda que primeiro eu preciso fazer a qualificação depois eu preciso fazer uma demonstração com esse cliente agora eu preciso fazer um trial depois eu preciso ter uma reunião de negociação e depois até o fechamento você estabelece isso como um processo de venda só que quando você compara com a jornada de compra o processo de compra do cliente às vezes ele está esperando uma coisa completamente diferente ele está esperando que no primeiro contato você já consiga mapear o que ele está precisando no segundo você já apresente a solução no terceiro já tem uma proposta para fechar então às vezes o cliente está sendo mais curto e você está prolongando porque você não conhece como que essa pessoa compra por que que ela compra no dia a dia como que ela costuma o que que ela costuma avaliar para poder comprar então vou dar um exemplo teve um cliente muito tempo atrás que eu trabalhei que era da área de seguros que ele o cara já conhecia muito bem também ele já tinha vindo do modelo de startups e tudo mais se conhecia de processo de venda e ele começou a rodar isso dentro de uma empresa de seguros e ele falou cara tem uma coisa que está acontecendo aqui que não está funcionando porque geralmente quando a gente vai vender o meu cliente a gente fazia a etapa de diagnóstico daí tinha que fazer uma apresentação para o cara e tinha que marcar uma reunião de apresentação de proposta e aí a gente conseguia converter só que aqui eu estou tentando fazer isso e o meu cliente está se recusando a fazer isso e na época eu também fiquei meio chocado porque eu falei mas cara aqui também na empresa que eu estou a gente faz isso como é que não está vendendo e na área de seguros você está vendendo para a pessoa física você está vendendo para a pessoa que é só ela que vai decidir aquele negócio então o processo é mais curto e aí quando a gente parou para poder fazer essas entrevistas foram as primeiras entrevistas a primeira vez que eu tive esse contato com essa visão de entender como a pessoa quer comprar e não como eu quero vender para ela que foi fazendo foi abrindo a cabeça porque a gente entendeu que a pessoa ela queria a primeira conversa ela queria expor o problema na segunda conversa ela queria que o consultor trouxesse comparativo para ela porque ela já pesquisou outras empresas de seguro só que ela precisava de alguém para mostrar para ela o que valia a pena e eles estavam prolongando o processo e a partir do momento que eles entenderam isso os consultores passaram a se especializar mais em entender como é que funcionavam os concorrentes eles precisavam ter essa informação e na hora que chegasse o cliente ali ele sabia que nesse momento que a pessoa ela está preocupada só em entender aonde que eu tenho vantagem aonde que eu não tenho aonde que eu tenho risco aonde que eu não tenho e eles acabavam comprando por conta disso eles se sentiam seguros o cliente se sentia seguro de comprar porque tinha alguém mostrando ali para ela o caminho os prós e contras inclusive deles como empresa que nenhuma empresa ali vai ser só alegria e aí o cliente se sentia confortável para poder comprar então facilitava essa jornada o grande ponto é você fazer o cliente entender no caso de consultoria como que o consumidor dele está comprando o que ele está falando porque muitas vezes o dono da empresa ele está olhando assim o que o meu vendedor está falando o que o meu marketing está falando ah, não gosto disso aqui que o meu marketing fala mas se o que o teu marketing está falando está indo de encontro com o que o teu consumidor quer cara é sobre o consumidor e isso que é muito bacana no dia a dia a gente a gente costuma eu costumo trazer bastante para a equipe não é sobre o que eu gosto de ouvir na cold call na venda na apresentação é sobre o que o cliente quer ouvir ali porque se se o que eu gosto de ouvir não trouxer resultado não adiantou de nada que fantástico né e faz sentido porque no fundo tudo é o cliente o foco é ele o centro é ele para desenvolver as ações muito bom muito bom e você comentou um ponto sobre o perfil de venda de seguro por exemplo a jornada de compra do cliente de seguro versus a jornada de compra de uma clínica né só que eu fiquei imaginando quando você faz essa apresentação você falou desse cliente fazendo de presencial né não eles faziam tá falando de seguro é o de seguro eles faziam online online também tudo online na época online muito bom como que é Gui por exemplo assim hoje ainda tem empresas que dependem muito de viagens vender de forma presencial como que é pivotar uma empresa ao ponto de gerar uma cutufa não agora nós vamos aprender a fazer isso online tem essa transformação digital em comercial como que faz isso você tem ajudado as empresas também nesse sentido a enxergar essa oportunidade porque muitas vezes é possível vender aquele produto ou aquele serviço pela internet mas por falta ali muitas vezes de preparo né de uma estruturação como que é isso qual que é a possibilidade que tem no mercado hoje você enxerga de gap aí para as empresas aplicar né sim eu tenho um pensamento de que nem 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 sempre é errado vender dessa forma de físico né muitas vezes de novo né levando em consideração a jornada do consumidor é preferível que você tenha um encontro presencial para poder concluir a venda vou dar um exemplo né geralmente no mercado agrícola quando você vai vender software máquinas e do mais muito difícil você fechar negócio online só porque a gente está falando de tickets muito altos de processos que levam bastante tempo então a pessoa do outro lado que está comprando ela precisa gerar um vínculo muito grande com você para você conseguir encaminhar aquela venda então tem casos de consultores que cara para concluir uma venda eles demoram seis meses um ano mas uma vez por mês o cara está indo visitar o prospect dele ainda o cara que nem fechou está indo lá na fazenda conversar com fulano de tal porque cara tem uma venda para fechar de 600 mil reais que é muita grana mas quando quando a gente está fora dessa situação eu sempre quando vou vou ter esse tipo de discussão a gente sempre avalia primeiro o porquê que a gente está fazendo esse processo que muitas empresas fazem esse presencial porque elas se acostumaram foi só isso está acostumado a fazer tem muita contabilidade que faz isso ainda que eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas eles fazem porque estão acostumados faz assim desde 1990 putz por que eu vou deixar de fazer agora então a primeira reflexão por que você está fazendo isso ainda segundo o produto ou serviço que você está fazendo qual é a complexidade dele você está vendendo um software que vai integrar todas as áreas da empresa ou você está vendendo um software que vai resolver um problema específico do analista financeiro será que realmente eu preciso ir lá para mostrar para o cara se algo simples seu produto é simples você já vai cortando etapas já outra coisa é o quão fácil é encontrar essas pessoas por exemplo o dono de fazenda o cara às vezes não está no facebook não está no instagram não está nem no linkedin então eu tenho que botar um link eu tenho que botar um executivo para ir lá na fazenda lá ver conversar com o cara presencialmente para poder abrir essa oportunidade mas por que obviamente né ticket maior complexidade de negócio complexidade de produto também então vale a pena então é entender jornada do consumidor complexidade do meu do meu produto ou do meu serviço e como como é que funciona para eu achar as pessoas que realmente compram ou que sentem a dor que o meu produto ou serviço pode resolver o quão difícil é isso se eu tenho um produto simples né vou dizer que ah eu tenho um produto que é uma perdão é um software para poder fazer cálculo cálculo financeiro para para contabilidades locais quão difícil é encontrar o dono de uma contabilidade no linkedin se esse cara não está lá beleza vou para outros canais online não achei ele no instagram não achei no linkedin não achei em lugar nenhum aí você tem um ponto para falar com essa galera você precisa ir lá daí obviamente tem toda a mecânica de roteirização de como você vai fazer isso mas é primeiro fazer as pesquisas de como é essa persona para você entender se realmente vou ter que vender recursos e fazer isso presencial sempre e obviamente aplicar isso ao preço que você está cobrando ou perdão deixa eu só vou precisar tossir aqui tomar minha água também ou o processo e a pessoa e a empresa são simples são fáceis de achar no dia a dia então levando tudo isso em consideração você vai conseguir balizar se eu vou realmente seguir para o modelo presencial ou se eu vou fazer um remoto existem casos por exemplo a operação que eu trabalhei na Funtrack a gente tinha híbrido porque para determinados perfis de clientes que a gente atendia a nossa solução estava muito para você vender inclusive sem fazer demonstração para o cara sem entrar numa videoconferência só na ligação para ele aqui conversar tal entender qual o problema vai funcionar assim eu resolvo assim o investimento é esse tudo certo para a gente fechar tudo certo beleza te mandei o link fechou agora tinham outros clientes que a gente tinha que eram bancos e tudo mais que cara tinha que viajar até lá porque eles tinham um processo diferente de compliance de reunião que precisava ser gravada na sala do cliente que não podia ter nenhum dado em Zoom ou em Google Meet não podia ter nada disso então obviamente a solução ficava mais cara a gente tinha uma pessoa para poder fazer isso que atendia essas contas estratégicas muito bom muito bom mesmo Gui ainda sobre esse assunto esse contexto como que você tem feito uma estruturação comercial que eu lembro que quando eu comecei a vender software há 20 anos atrás eu era representante depois eu tive uma software house minha empresa de gestão e eu lembro que eu vendia pegava o produto e batia na porta da empresa etc e tal depois veio o conceito de pré-venda como que você tem trabalhado com montagem de pré-venda versus vendedor closer que é o fechador qual que é o perfil de empresa ideal para ter esse conceito de máquina de venda para escalar o negócio quais são as experiências que você pode compartilhar para nós que funciona bem para as empresas sim para poder entrar dentro desse modelo de pré-vendas e vendas que é onde tem o BDR o SDR o LDR que geram as oportunidades qualificam em agenda reunião e depois eu tenho a figura do executivo que é o closer geralmente o ideal é que sejam operações que o ticket ele seja de pelo menos 300 a 400 reais por mês que a gente chama de new MRR de receita recorrente abaixo disso o teu custo de aquisição ele já começa a ficar caro para você ter uma pessoa fazendo a prospecção e outra pessoa fechando e eu estou jogando bem por baixo porque tem a pessoa que prospecta tem o marketing que gera tem o CS que vai cuidar dessa conta tem o suporte técnico ainda então não não estou inserindo nessa conta ainda mas o empreendedor o gestor já precisa ter essa noção o meu ticket ele compensa isso pelo menos uns 300 mensais para poder gerar esse tipo de operação e 300 400 já é um valor baixo para esse tipo de operação porque se for um ticket menor e aí assimilando também um pouquinho de neurociência é um processo um pouco mais fácil das pessoas tomarem uma decisão de compra então no dia a dia para eu poder por exemplo para eu optar em comprar uma garrafinha de água que custa sei lá vamos ver que essa garrafinha custa 50 reais 50 reais e eu escolher comprar um celular que custa 1.500 o tempo que eu vou levar para pensar para comprar a garrafinha e o celular é bem diferente porque valores são o preço é muito diferente pô para o celular eu ainda preciso pesquisar 1.500 reais não é assim não cai do céu agora uma garrafinha d'água 50 reais dá dá para eu gastar agora beleza gostei dessa garrafinha tem uma coisa diferente nela aqui eu vou comprar você toma uma decisão em segundos é uma decisão muito mais impulsiva agora falando no caso de empresas você está indo para o ticket maior aí já vamos falar de mil reais dois mil reais por mês já é um processo um pouco mais complexo geralmente o produto ou serviço também tem as suas complexidades para poder instalar então eles exigem que a empresa tenha determinado perfil para poder comprar porque senão vai dar algum erro não vai funcionar muito bem assim como a gente tem aqui a gente tem o nosso perfil de clínicas que fazem sentido para a gente se não estiver dentro desse perfil nem adianta trazer então aí compensa eu ter uma área de pré-vendas que faça essa qualificação para evitar que cheguem empresas com perfil que eu não quero para poder trabalhar e por perfil a gente está falando também de condição financeira para empresas que tenham a condição de pelo menos bancar o investimento porque é muito comum o pessoal achar que ah não o meu produto ele serve para todo mundo que tem essa dor só que daí se você abre bastante assim você pode ter uma empresa que tem a dor só que ela não tem condição de pagar vou dar um exemplo ainda trazendo para o contexto que a gente trabalha a gente atende clínicas existe uma dor específica de clínicas que é o absenteísmo é o no show das clínicas o que a gente vive em vendas de no show clínicas vivem isso e eles experimentam isso financeiramente porque um agendamento para algumas clínicas dependendo do tipo de especialidade de 200 300 reais então se a pessoa agendou e não foi a clínica deixou de ganhar 200 reais em um agendamento só que o que acontece a gente está falando de clínica quando a gente reparte um pouquinho mais se eu pegar uma clínica de um psicólogo e uma clínica de um neurocirurgião ou um cardiologista cara tickets totalmente diferentes o psicólogo não vai cobrar 500 reais uma consulta que é a coisa que o cardiologista cobre então o perfil já é diferente eu estou falando a dor é igual para os dois só que o perfil de um é diferente do perfil do outro perfeito não posso esperar exatamente eu não posso esperar a mesma coisa então se o teu produto tem algumas complexidades né que de perfil que o teu cliente precisa ter para poder utilizar a tua ferramenta o teu ticket também é um pouco maior o processo de venda é um pouco mais complexo geralmente o processo de venda de B2B o pessoal costuma achar que é só uma pessoa que decide não cara geralmente é gerente administrativo financeiro em alguns casos RH presidência então tem pelo menos 5 a 7 pessoas envolvidas no processo de decisão e aí eu uso a figura do pré-vendedor na grande maioria das vezes para poder mapear esse processo também para que o closer lá na frente já saiba tudo isso e saiba como conduzir essa venda da melhor forma então tem fantástico viu Gui fantástico mesmo Gui nós estamos já entrando na casa dos 50 minutos aqui e foi algo fluiu né isso que nós estamos falando que nós ficamos uma hora antes de entrar ao ar conversamos bastante as perguntas que eu tinha eu não queria um roteiro mas eu tenho mais ou menos uma noção referente ao tema né eu consegui explorar aí sempre a última pergunta que eu faço é o Gui teve alguma pergunta que eu não fiz que seria importante eu fazer que você gostaria de responder nesse contexto cara que excelente pergunta eu acredito que por que trabalhar em vendas e aí você quer que eu responda essa cara eu acho que essa pra mim é a pergunta que eu acho que a grande maioria dos vendedores pra vendedores quem trabalha com vendas no dia a dia se faz no dia a dia se faz né principalmente naquele momento que você está frustrado ou naquele momento chegou no final do mês a gente acabou de virar o mês teve gente que não bateu meta né teve gente que ficou pra trás por conta de uma conta por conta de um lead que deu no show e bate aquela frustração e não sei o que e pensa putz cara o que eu estou fazendo tem gente inclusive que assim como eu no início da minha carreira eu tinha vergonha de dizer que eu era vendedor porque eu não conseguia compreender o meu propósito pra mim de novo né antes de entrar em venda eu achava que o vendedor era malandrão não sei o que influenciava ou manipulava as pessoas a fazer aquilo que elas não queriam e depois de muito tempo acompanhando algumas pessoas que falavam sobre vendas mas falavam com tanta paixão e uma dessas pessoas foi o Thiago Concer um cara que eu gosto bastante teve uma vez que estava falando em uma live dele ele falou cara eu trabalho com vendas porque o meu propósito é impactar as pessoas no mundo e eu fiquei com aquilo na minha cabeça falei cara impactar pessoas como assim que negócio meio impactar pessoas não faz sentido quando você para para pensar sobre o que é uma venda você entende que nada acontece até que uma venda seja feita e quando eu falo de venda não estou falando só de transação de grana você vende ideias você vende conceitos você vende sonhos tudo que você acredita você vende no dia a dia você se vende no dia a dia e se você não acredita na tua profissão como forma de mudar o mundo você se vendendo também você vendendo a tua forma de pensar você vendendo a tua essência de ver o mundo você não tem basicamente não tem um papel muito bem definido na tua vida e para mim isso foi trabalhar com vendas foi ganhando esse significado para mim porque eu sei que o que eu faço impacta a vida de centenas de pessoas eu não sei centenas de milhares ainda eu quero com muito esforço que Deus me ajude a impactar milhares de pessoas mas eu sei que quem está ao meu redor eu consigo impactar porque a solução que eu vendo está resolvendo o problema de uma pessoa e resolvendo um problema daquela pessoa ela se sente impactada eu melhoro o dia a dia dela e ela tendo o dia a dia dela melhorado ela vai querer melhorar o dia a dia do outro e assim vai você cria uma cadeia dentro disso então hoje para mim isso é trabalhar com vendas é acreditar que o que eu faço no dia a dia hoje como gestor eu ainda tenho muito isso de o que eu estou fazendo o ensinamento que eu estou passando muitos dos aprendizados que eu tenho com a minha equipe é porque isso me ajuda a impactar a vida de pessoas assim como o nosso papo a gente conversou antes e essa nossa conversa agora impacta a minha vida e isso eu vou passar para frente eu vou passar para minha família para os meus amigos para o pessoal do trabalho e eles vão ser impactados e eles impactam outras pessoas e a gente vai criando toda essa avalanche no dia a dia cara que tema fantástico o tema já é bacana por natureza prospecção eficiência neurociência e conhecer você Guilherme Luiz Guilherme Santana faz total sentido porque você é uma pessoa única ligou nos nossos alunos de entrar ao vivo depois que nós entendemos o propósito e entendemos que nós somos únicos não existe outro Guilherme não existe outro Zé e aí você se dispõe a fazer o que tem que ser feito acredito que a venda tem esse verdadeiro papel gerar valor para a pessoa ao ponto de nós não apenas cumprir uma meta mas sim a cara o cara hoje estava com dificuldade de venda na clínica lá hoje tem uma uma rentabilidade melhor tem atendido atendido melhor contratado mais então eu acredito tudo se torna igual você falou em gira em torno de pessoas né e queria te agradecer cara pela pessoa que você tem se tornado né agradecer pelas escolhas você usou uma palavra para mim guardei sobre as decisões que você tem tomado isso tem te feito criar tem criado novas realidades né bacana essa palavra uma decisão criar uma nova realidade uma nova perspectiva você está usufruindo dessa decisão dessa obediência em poder abdicar de algumas coisas né para conseguir cumprir esse propósito e no fundo é isso para você que está ouvindo e o que vão assistir depois é o sucesso está muito atrelado ao tempo que você abdica de coisas que talvez você sentia prazer num momento mas agora eu não quero mais agora eu quero fazer de fato gerar valor para o outro tirar meu will da frente de egocentrismo né e Gui que 2022 seja um ano extraordinário cara você continue conquistando aí junto a sua futura esposa né Thalita Sim Thalita manda um abraço pra ela você continue conquistando mediante ao propósito né você está junto aí usufruindo desse novo tempo essa nova estação e continue cara gratidão mesmo parabéns eu tenho muito a agradecer primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar podendo trocar contigo pra mim foi muito enriquecedor fiquei muito feliz com o convite a gente conversou antes ali também me edificou em muitas coisas poder falar sobre aquilo que pra mim já não é mais trabalho não é parte do que eu gosto do dia a dia do que é um hobby pra mim e do que eu procuro estudar no dia a dia é sempre um grande prazer e se eu conseguir impactar mais pessoas se eu conseguir te impactar mudar alguma coisa pra positivo pra bom na tua vida tenho certeza que eu cumpri meu papel já hoje também muito bom com certeza já sinto realizado mais uma pessoa que eu conheci que entendeu qual que é a verdadeira vocação o seu chamado é isso aí servir pessoas mediante esse conhecimento que se acumulou e viver uma vida simples uma forma que nós tenha mais equilíbrio possível pra cumprir essa missão no fundo é uma missão nós estamos aqui como um ser missionário na terra muito bom manda um abraço pra Thalita não conheço vocês mas eu creio que 2023 vai ser um ano extraordinário pra o café como se leva ser feito presencial eu tô em Curitiba eu vou te avisar nós vamos se rever e fazer um café diferente aí faço questão de te visitar também aí isso convite tá feito se você for no Thiago concert ele é de Bauru aqui cara pertinho ô louco imagina então a gente chamar ele aí também fazer esse encontro eu não sei se agora ele tá em São Paulo mas a cidade natal dele é Bauru que show cara olha só que mundo pequeno gratidão a todos que participou Elias Pereira boa noite Elias tô vendo aqui manda um abraço pra Patrícia e pro Joãozinho Elias Pereira amigo nosso de Beira Jara gratidão a todos muito bom tamo junto valeu obrigado novamente pelo convite José Deus abençoe tua vida também cara amém se cuida tchau tchau a todos tchau 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 tchau